Joinville já registra este ano o número mais alto de homicídios da sua história. O repórter Luan Vozinac tem mais informações ao vivo de Joinville pra gente. Luan, bom dia. Já são quantos homicídios registrados aí na maior cidade do estado este ano? Oi, Rafaela. Bom dia pra você, bom dia a todos. Já são 129 mortes violentas na maior cidade do estado. É praticamente uma a cada três dias. Esse número já supera a marca do ano passado. O índice leva em conta homicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte e confrontos com a polícia. A maioria das vítimas tem entre 19 e 35 anos de idade e algum envolvimento com o crime, como por exemplo o tráfico de drogas. Outro fator que contribui para o crescimento de casos é a disputa territorial entre facções no controle do tráfico de drogas. A polícia civil diz que 65% desses casos foram resolvidos e que apenas o investimento em mais agentes não vai resolver o problema. O comando da polícia militar, por exemplo, defende uma reformulação na legislação vigente, já que a maioria dos detidos acaba solto e volta a cometer novos delitos. O último homicídio aqui na cidade foi registrado no sábado no bairro Jardim Paraíso. Jackson Luiz Ribeiro, de 29 anos de idade, foi morto a tiros dentro de um carro. O helicóptero Águia da Polícia Militar fez buscas, mas até o momento ninguém foi preso.